Fala moçada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso clube online de matemática e hoje nós estamos entrando no módulo de potenciação. Potenciação tem mais de cinco regras para a gente poder trabalhar e a aula ia ser extensa. Eu pensei em fazer uma aula, enxugar tudo numa aula só, ia dar em torno de 1 hora e 40, 2 horas, 2 horas e 20 minutos uma aula. Então o que eu pensei foi o seguinte, cada regra da potenciação, uma aula. Então hoje nós vamos ver divisão de potências com bases iguais. Então vai ser só uma aula com divisão de potências com bases iguais. Depois teremos uma aula de multiplicação de potências com bases iguais e depois uma série. Então cada regra, uma aula para ficar melhor, mais detalhado para você entender nosso clube de matemática. Beleza pessoal? Então eu vou desaparecer aqui da tela para a gente iniciar a nossa aula. Então você está inserido dentro do clube online de matemática para concursos públicos ENEM e colégios militares. Aqui nos contatos e vamos que vamos. Divisão de potências com bases iguais. Como assim, Léo? Como assim, Léo? Olha só, divisão, divisão de potências com bases iguais. Vamos supor que nós tenhamos uma divisão, aqui a letra A e aqui a letra A. Com potências, divisão de potências com bases iguais. Então temos a letra A, uma base aqui e outra base aqui. Elas são iguais, beleza? Agora, vamos supor o seguinte, que nós tenhamos um expoente B aqui e um expoente C aqui. Qual que vai ser o resultado desta divisão, desta operação? Olha só, para você nunca esquecer. Você vai manter a base quando as bases forem iguais, tanto em cima quanto embaixo. Você vai manter a base e na divisão você vai subtrair os expoentes para nunca mais esquecer. Então, a resposta vai ser A B menos C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu reescrevi igual aqui, mas tudo bem. Se vira para vocês, A elevado na B, na tua prova, dividido por A elevado na C, é a mesma coisa que dizer A elevado na B menos C. Então, bases iguais, moçada, bases iguais. O A embaixo, tanto no lado quanto no outro, você vai subtrair os expoentes. Léo, dá um exemplo. Sim, vou dar um exemplo. Vamos chamar o B, nosso expoente B aqui, D5. Vamos chamar nosso expoente C, D3. Beleza? Então, eu não dei valor para o nosso A. Tranquilo? Mas vamos colocar aqui, A em cima, A embaixo. Olha só, vem comigo. Aqui é B, né? O B é quanto? Cinco. Aqui é C. O C é quanto? Três. Então, vai ficar como? Divisão de potências com bases iguais. A aqui e A aqui. Então, você mantém o A e você subtrai os expoentes. Cinco menos três. Vai ficar como? A ao quadrado. A elevado duas vezes. É a mesma coisa que dizer A vezes A. Ok? Essa resposta também é essa. Beleza, moçada? Tranquilo até aqui. Show de bola. Só para a gente iniciar esta aula. Agora, vamos fazer este exemplo aqui. Ó. A elevado na B, dividido por A elevado na C. Bases iguais. Nós vamos ter que fazer o quê? Subtrair os expoentes. Só que vamos colocar aqui, por exemplo, o X valendo 2 e o Y valendo 1. Então, vamos supor que tenhamos um X e um Y aqui sendo multiplicado o A elevado na B e o A elevado na C. Quanto que é o X? É 2. Então, você vai colocar. Isso aqui é tudo na divisão, tá? Então, você vai colocar. Você vai substituir o 2 no lugar do X. Vai ficar 2 vezes A. Dividido por o Y é quanto? 1. E aí, moçada? Vamos usar aqui, ó. O B5 e o C3. O B5 e o C3. Então, 2 multiplicado por A elevado na 5, dividido por 1, que é o Y, multiplicado por A, que é a base, dividido pelo C. E o nosso C? O C... Peraí que eu vou apagar aqui, pra ficar melhor. O C é igual a 3. Beleza? Então, aqui, ó, é 3. O que que você vai fazer? Você vai dividir, normalmente, isso aqui. 2 de 1 por 1, 2. Vezes base iguais, conserva a base, e subtrai os expoentes. 5 menos 3. Beleza? Vai ficar como? 2 A, 5 menos 3, 2. 2 A ao quadrado. E essa é a nossa resposta. Beleza, moçada? Agora, vamos fazer isso em forma... Vamos tirar o A e vamos colocar o número, que é o que cai. Que é o que cai. Então, vamos colocar, por exemplo, que o A vale 2. Beleza? O A vale 2. E vamos manter isso aqui. Vamos aproveitar isso aqui. Então, olha só. Vai ficar como? 2 elevado no B, que é 5. Dividido por A, que é 2, elevado no C, que é quanto? 3. E aí, moçada? Quanto que é esse resultado aqui? Por isso que eu dividi essas aulas, estou dividindo essas aulas, aliás, para vocês verificarem que essas regras são muito importantes. É melhor eu explicar aula por aula do que tocar uma aula de uma hora e meia, duas horas e fingir que aprende. Beleza? Então, aqui você nunca mais vai esquecer. Base igual, você repete a base, que é 2, na divisão, e você subtrai o expoente. 5 menos 3, 2 elevado na 5 menos 3, 2. E o resultado vai ser 4. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. E o 2 está elevado no expoente ao quadrado. Beleza, moçada? Outro exemplo é o seguinte. Se cair para vocês, ó, 5 elevado na 3, dividido por 5, qual que é o resultado desta potenciação? Então, moçada, você tem que saber o seguinte. Olha só. O número 2 elevado na 1 é 2. 2 elevado na 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2, que o resultado é 4. O número 3 elevado na 1, ele é 3. O número 5 elevado na 1, ele é 5. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando não temos nada, a gente considera o 1. Quando não temos nada, a gente considera o 1. Porque esse 1 aqui, ele está camuflado. Beleza? Porque 5 elevado na 1 é quanto, moçada? É 5. 5 elevado na 1 é 5. Beleza? Então, assim, ó. Quando não tiver nada, você considera o 1. Então, vou até escrever aqui. Quando não tiver expoente, no algarismo, você considera 1. Beleza, moçada? Tranquilo? Porque, assim, ó. Muitos alunos meus, vocês acham que, é... Ah, isso aqui não é importante. Pega assim, ó. 5 elevado na 3 dividido por 5. Ele coloca 5 elevado na 3 e não subtrai desse 1 aqui. E tem esse 1 aqui. Ele está implícito. Ele está camuflado, mas ele existe. Então, você vai manter a base. E você vai subtrair os expoentes. 3 menos 1. Vai ficar 5, 3 menos 1, 2. E 5 ao quadrado é a mesma coisa que dizer 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25. Então, se você quer ir na tua prova de matemática, isto aqui é 25. Beleza? Tranquilo até aqui? Show de bola. Agora, seca aí para vocês. 6 elevado na 6 dividido por 6 elevado na 3. Aí, ele pergunta qual o valor desta divisão. O que você vai fazer? Já sabe aqui no clube de matemática que você tem que manter a base. Então, você mantém o 6. E você vai subtrair os expoentes. 6 menos 3. 6, você conserva. 6 menos 3 é 3. E 6 elevado na 3 é a mesma coisa que multiplicar o 6 3 vezes. 6 vezes 6, vezes 6. E o resultado é 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. 200 e 16. Então, se cai na tua prova. Esta questãozinha que eu trouxe para uma prova. 6 elevado na 6 dividido por 6 elevado na 3. Base iguais na divisão. Você mantém a base. Conserva a base e subtrai os expoentes. E depois você vai fazer o cálculo. Às vezes, eles deixam a resposta em forma de expoente. Mas, às vezes, não vai ter. Vai ter em número inteiro. Vai ter 118, 115, 210, 116. E a gente vai ter que calcular. Então, 6 elevado na 3 é multiplicar 6 vezes 3 vezes. 6 vezes 6, vezes 6, vezes 6. Beleza, moçada? Tranquilo? Agora, se cair para vocês, por exemplo, este exemplo aqui. Ó. 3 elevado na 4, multiplicado por A elevado na 5, multiplicado por B elevado na 4, dividido por 3A elevado na 3, vezes B. E aí? Como que a gente faz? Olha só. Lembra desse exemplo que eu expliquei para vocês aqui, ó. Quando tiver 2 de 1 por 1, a gente divide normalmente aqui, tranquilamente. Beleza? Claro, se não tiver expoente. E quando tiver base iguais, a gente mantém a base, conserva a base, conserva. Essa é a palavra certa. Conserva. Conserva a base. E subtrai os expoentes. Beleza? Então, olha só. 3 em cima, 3 embaixo. Então, o que você vai fazer? Você vai manter o 3, ó. Base iguais. Na divisão, você conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui, moçada, é a mesma coisa, ó. Quando não tem nada, a gente considera 1. Beleza? Senão, não vai fechar o resultado. Então, vai ficar 4 em cima menos 1, porque aqui a gente considera 1 implícito. Multiplicado por A, ó, A em cima, A embaixo. Mantém a base, subtrai os expoentes. 5 menos 3. 3 multiplicado por B elevado a 4, B elevado a 1. Não se esqueça disso. Então, conserva a base e subtrai os expoentes da nossa divisão. Vai ficar como? 3 elevado a 4 menos 1, 3. Multiplicado por A. 5 menos 3 é 2. Multiplicado por B. 4 menos 1, 3. Fechou? Não. 3 elevado a 3 é a mesma coisa que você dizer 3 vezes 3, vezes 3, 3 vezes. Vezes A ao quadrado, vezes B elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes A ao quadrado, vezes B elevado a 3. E aqui não tem continuação e é o fim do nosso resultado, da nossa divisão de potência. Beleza, pessoal? Então, o resultado aqui é 27 vezes A ao quadrado, vezes B ao cubo. Beleza, moçada? E para fechar, a regrinha se cair para vocês. Eu até vou colocar em vermelho aqui, que é para grifar. 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Qual que é a resposta? Isso aqui cai direto, moçada. Cai direto. Eu estou gravando em 2021 e caiu em uma prova esta questão aqui. Bases iguais na divisão. Você conserva a base e você subtrai os expoentes. 2 em cima com o menos 2 embaixo. Vai ficar como? 4 elevado a 2 menos 2, 0. E 4 elevado a 0, qualquer número elevado no expoente 0 é 1. Grifem isso aqui, porque esta é a nossa dica de ouro. Beleza, moçada? Então, esta é a nossa regra de divisão de potências com bases iguais. Na próxima aula, a gente vai entrar em multiplicação de potências com bases iguais. Muito obrigado até aqui. Tudo parece impossível até que seja feito. Muito obrigado pela presença e até mais. Valeu. Obrigado. Obrigado.